Agora, Detrans começam a emitir a partir de hoje o novo formato da Carteira Nacional de Habilitação. Repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes da notícia aqui conosco. Bom, comecinho de manhã pra você, Beatriz, de quarta-feira. Quais as principais mudanças, hein? Quais as dicas pros motoristas a partir de agora? Bom começo de manhã pra todos nós, Adriana. Olha, a principal dica é que não precisa ter uma corrida até os órgãos de trânsito locais. Todo mundo vai poder tirar a nova CNH, a nova Carteira Nacional de Habilitação, no tempo certinho quando realmente precisar fazer a renovação da carteira ou mesmo tirar uma segunda via. Não é necessário tirar um novo documento apenas pra ficar com ela renovada nesse novo design, né? Então, quando as pessoas forem fazer renovação ou segunda via, aí elas atualizam a carteira. Caso contrário, se a sua carteira antiga estiver valendo, estiver com tudo dentro do prazo, não precisa tirar uma nova por enquanto. Mas o fato é que a partir de hoje, os órgãos de trânsito locais já precisam emitir essa nova carteira, que tem algumas mudanças. A gente conhece a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, porque ela é meio verdinha, agora ela vai ser verde e amarela, mas tem muitas mudanças além do design, né? Por exemplo, a partir de agora, as pessoas vão poder usar o nome social ou a filiação afetiva nessa carteira. Ela também vai conter algumas informações importantes, como, por exemplo, qual a categoria que o motorista está apto a conduzir, se ele exerce ou não atividade remunerada, se tem alguma orientação médica, né, sobre esse motorista, caso aconteça algum acidente, por exemplo, isso é bem importante. E também vai estar informado ali na carteira se o motorista já tem CNH definitiva ou se ele tem apenas permissão para dirigir, por exemplo. Então, essas são as principais mudanças. E tem algumas extras, como, por exemplo, vai ter um dispositivo ali, que é o mesmo que é usado nos passaportes para viajar, né? E quando alguém for até um aeroporto aqui no Brasil, vai poder usar a CNH nos terminais de autoatendimento. Então, é a carteira nacional de habilitação ficando mais moderna a partir de hoje. Lembrando que não precisa correr para o órgão de trânsito para emitir uma nova imediatamente, Adriana. Ok.